MÚSICA 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 Fala rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e a mais um vídeo, claro. Rapaziada, esse vídeo tá top, só de peruas, desde a década de 1975 a 2000, tá muito bacana, espero que vocês curtam esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo e fazer aquele comentário para dar engajamento no canal e ajudar, galera. Estamos evoluindo, crescendo, todos os novos inscritos sejam bem-vindos, espero que vocês estejam curtindo essa série de coleções especiais que nós estamos fazendo no canal. Estamos na terceira, ó. Ela trabalha, mas eu tô feliz. Bora lá para esse vídeo que tá muito legal! Fuuuui! Fiquem com o vídeo! Meus queridos, este vídeo, olha, vou falar, é muito especial, pode ver que tá bem colorido aqui, né? E são carros da década, que é o primeiro aqui, que é uma varente, né? De 1975 a 2000, olha só que legal! A gente tem várias fases aqui, ó, das peruas até o ano 2000. Hoje em dia nós estamos mais na era das picapes e as SUVs, até porque os carros ficaram muito baixos, né, galera, aqui no Brasil e as condições das nossas ruas não é para isso, né? Então, o pessoal tá mudando a preferência aí para carro para ter mais conforto, poder andar em outros terrenos, né, então o pessoal tá preferindo carros mais altos. É daí que teve esse pico do mercado, porque os carros se padronizaram, né, e os europeus são bem mais baixos os carros de fora do Brasil, né? Bom, é isso aí, vamos mostrar essas belas miniaturas, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade aí nos comentários. A gente estamos aqui para aprender, eu não sou o dono da verdade, né, então é mais ou menos um pouquinho que eu tenho conhecimento, não muito a fundo, né, só pincelando para vocês. Quem tiver mais conhecimento, quiser pôr mais detalhes aí, fiquem à vontade, pode comentar aí. Eu não vou ficar falando um ano de cada uma aqui, galera, mas eu já dei um balanço para vocês, né, que é a partir de 1975 até meados de 2000, né, que são as miniaturas peruas que eu tenho aqui, né? Talvez tenha até 2010, alguma coisa assim, mas eu não tenho, então eu estou fazendo baseado nas que eu tenho aqui, que são essas daqui. São um total de 10, bastante, né, bastante coisa aí. E vamos lá, tá vendo um pouquinho de cada uma aí, conhecendo um pouquinho de cada uma, matando a saudade do passado e aí intermédios, né, da década de 2000. Essa daqui é 99, tá, galera? É uma Ipanema, não, esqueci qual que é agora. A Ipanema é essa preta aqui, né? Essa aqui é a Ômega Suprema, olha só que legal, galera. Já ficou padronizado, né, não é igual aqui, que a Paraty é um nome específico, a Marajó. Essa aqui já tem a Belina, né, e a Caravan, que não tem tipo Opala Variant ou Pala Suprema, não. É Caravan, tem um nome para ela, né? E a Variant, que você vê, ó, surgiu, né? Esse daqui é a Jeta Variant, tudo derivado da peruinha, que era na época Variant que chamava, olha que legal, né? Bom, vamos lá. Tá muito comprido isso aqui, galera. Eu tenho que correr porque é muita miniatura para mostrar para vocês aí. Vambora, vambora. Olha só que belezinha. Deixa eu ligar o LED aqui. Essa aqui eu nem mostrei para vocês ainda no canal, ó. Ou já mostrei, nem lembro. É tantos vídeos, rapaziada. A gente já tá quase chegando a 500 vídeos, olha só que legal, né? Bonita, né, rapaziada? Essa aqui é da coleção Volkswagen Collection. É a coleção da Volkswagen, muito bacana. Bonita, né, rapaziada? Para você ver como que eram os carros de época, né? Ó, Caravan SS, da coleção da Chevrolet. Plaquinha amarela, olha só que legal, né, rapaziada? Bonita, né? Bem feitinha. A maioria dessas aqui tem vídeo no canal, tá, pessoal? A maioria. A Belina, que vocês viram no último vídeo aí, né? Da Família Corcel. Que bonitona. A Marajó também, vocês viram? Vamos ver se a gente acerta os nomes aí, né, rapaziada? A última coleção do Chevetz. Bonita também. Essa daqui eu não lembro se eu já mostrei no canal, essa parati. A de 83, olha só que bacana. Depois veio uma que o para-choque ficou com mais plástico, né? Mas... Essa aqui era ferro na época. Bonita também, né, pessoal? As peruinhas sumiram, sumiram aí. Não sei se um dia elas vão voltar. Essa aqui é de 85, se eu não me engano. Olha só. Eu coloquei mais ou menos aí, galera, os carros por ordem de ano, tá? Então ficou bem bacana aí. Essa aqui tem vídeo no canal. Também é da Volkswagen Collection. Muito bonita, né? Uma bela Santana Quanto. Ela já carrega o nome de Santana também. Igual a da Ômega Suprema. Essa aqui é um pouquinho mais velha, se não me engano, de 88. Caravan, né? Olha só que bonita. Muito bonita. Isso aqui me lembra a minha infância, galera. Aliás, essa daqui... Não, essa aqui eu acho que é de 88. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. E essa aqui é de 81, se eu não me engano. Eu olhei rapidinho, galera. Essa aqui é de 79 e essa aqui é de 88 mesmo. Olha só essa daqui. Que bonitona. Ipanema. Ipanema, bonitona, né? Ih, rapaz, eu acho que eu fiz confusão. Essa aqui eu acho que é de 89. Deve ser de 89 essa daqui. Porque a Ômega Suprema é de 99 aquela ali. Essa aqui eu também não lembro se eu já mostrei no canal. Já mostrei como da polícia, né? Militar. Muito bonita, né, rapaziada? Trabalha aqui, rapaziada. Fazer uma manobra aqui pra não fazer bagunça. Olhei ali rapidinho. A Ipanema é de 91. Então já mudou a década, né? Essa aqui é da década de 70, 80, 91. Aqui continua a década de 90, né? Que é 99. E aqui já geração 2000. Essa aqui eu não mostrei no canal ainda também não. muito bonita, né, rapaziada? Essa roda, então. Ômega Suprema. Essa aqui também é rara de achar, hein? No colecionismo não tem muita, não. Bonitona, né? Essa é a top. A CD. Muito bacana, rapaziada. Bonita, bicha, né? Essa frente aqui eu acho muito bonita. Isso aí. Essa aqui é da Chevrolet. Coleção da Chevrolet. Esse aqui não é baseado no Brasil, tá, galera? Mas é de 2000 em diante. Pelo menos aqui no Brasil, né? Ó, nem o símbolo da Chevrolet não tem, ó. Tem vídeo dela no canal aí também. Muito bonita, né? Mas é da família Corsa. Bem feitinho, ó. Até desembaçador traseiro tem. É isso aí, rapaziada. Eu tive que mostrar na correria aqui, porque são muitas miniaturas. Agradeço a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau! Fuuu!